Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, é meio-dia, meio-dia é hora da gente rezar, porque é hora do anjo, é hora do Ângelo, e esse é o momento da gente rezar o terço com você e sua família, vamos rezar junto né? Hoje nós vamos contemplar os mistérios gloriosos, o primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar, é a ressurreição de Jesus, e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Laídes Seixas dos Santos, Laídes é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Laídes, boa tarde! Boa tarde, padre, a sua bênção! Deus abençoe, tudo bem com você, Laídes? Tudo bem, eu sou! Graças a Deus, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Você está tão elegante! Muito obrigado de estar aqui, como a gente fica feliz com a sua presença. Laídes, para quem que nós vamos rezar esse terço? Ó, primeiramente eu vou pedir pelo meu irmão que está na cama há muitos anos. Vamos rezar por ele, vamos. E vou pedir por toda a minha família, meus filhos e meus netos, pelos meus vizinhos todos. Isso. Eu vou pedir para uma pessoa especial que está pedindo muito, que ela gosta muito do senhor, que é a Mirtes. Como é o nome dela? Ela rege com o senhor, todo dia o padre eu rezo com o senhor, desde que o senhor começou. Ah, que coisa boa, gente! Todo dia, meio dia, eu estou na frente da televisão rezando com o senhor. Ah, como eu fico feliz! E essa minha amiga também. Ah, que beleza! Um beijo para vocês, olha, eu fico tão feliz, feliz mesmo, viu? Vamos rezar então, Laídes? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Laís, um beijo para todo mundo aí, muito obrigado, viu, por você ter rezado com a gente. No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão de nosso Senhor. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Daniela de Carvalho Carreiro. Daniela de Carvalho Carreiro Fonseca, ela é de São Paulo. E, Daniela, boa tarde. Boa tarde, Padre Joréi. Me falaram que é seu aniversário. É, meu aniversário. Parabéns! Olha aí, olha que beleza, Deus abençoe, olha aí, olha que beleza. Ó, e ela é... Olha lá, eu vou mostrar, olha lá, gente, olha a foto dela aí. Mas que coisa, o que que o Gustavo tá fazendo nessa foto aí, gente? Ah, Padre, tem que ter cuidado na minha vida, né? Aí, ó, a Daniela é mãe do Gustavo, que trabalha com a gente aqui. Deus abençoe, Daniela, a gente fica muito feliz de celebrar o seu aniversário com a gente aqui. Obrigado, viu? Ó, e parabéns pelo... Obrigado, Padre. Parabéns pelos seus filhos, mas parabéns, sobretudo, pelo Gustavo, que é um menino muito bom, viu? Tá bom? Obrigado, Padre. Sim, um dos melhores aqui, ó. Ó, ó, me conta aqui, pra quem que a gente vai rezar, além do seu aniversário? A gente vai rezar por todas as famílias, né? Pela nossa família, pelo meu Gustavo, que amanhã é aniversário dele. Amanhã é aniversário do Gustavo? Meu Deus! Amanhã vai ficar velhinho. Olha! E pelo Gabriel e pela Alice. Vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Daniela, muito obrigado, Deus abençoe muito você. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. A gente reza por você aqui, viu? No terceiro mistério, a gente vai contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eu vou rezar agora com a Nair Aparecida de Castro Maria. Nair é de Uberlândia, Minas Gerais. Ô, Nair, boa tarde. Boa tarde, Padre Joaneiro. Tudo bem com você, Nair? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe você. Tua bênção. Deus abençoe. Nair, para quem que a gente vai rezar? Obrigada. Eu tinha muita vontade de rezar com o senhor, Padre. Ah, mas eu também estou muito feliz de a gente rezar junto, viu? Para quem que nós vamos oferecer esse terço, Nair? Acho que ela está escutando televisão. Nós vamos rezar para a minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, quatro pessoas da minha família que está com Covid, pelo fim da pandemia. Isso mesmo. Vamos rezar, então. E, Nair, eu vou pedir você um favor. Não escute a televisão. Deixa a televisão baixinha e me escute sempre pelo telefone, tá bom, bem? Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Aqui como era no princípio, agora e sempre, amém Nair, muito obrigado Nair, um beijo para você, Deus abençoe muito a sua família, a sua casa, viu bem Olha aqui no quarto mistério, a gente vai contemplar a assunção de Nossa Senhora Eu vou rezar agora com a Laurentina de Castro Pimenta, olha, quantos castros A Nair era de Castro, a Laurentina de Castro, eu sou de Castro também Laurentina de Castro Pimenta, do Rio de Janeiro, Laurentina, boa tarde Alô, Laurentina Caiu? Alô, Laurentina Alô, Pabllo Juarez Oi, Oi, Laurentina, seja bem-vinda Alô? Alô, está me escutando? Me escute pelo telefone, Laurentina Alô, Pabllo Juarez Alô, tudo bem, Laurentina? Sua bênção Deus abençoe você, seja bem-vinda Estou escutando, Senhor Muito obrigado por rezar com a gente, viu, Laurentina? Eu não estou escutando, Senhor Não está escutando, eu vou pedir só para você abaixar a televisão e me escuta pelo telefone, eles vão consertar aqui Tá? Laurentina, me diga quais as intenções que a gente vai rezar Não está escutando? Vai voltar para ela? Então, eles vão pegar lá A conversão dos pecadores Pela minha família Pelo meu, meus filhos Luiz Alberto, Marco Meu neto, Lucas E pela minha nora, Ramira E pela conversão dos pecadores Pela paz do mundo Pelas crianças abandonadas Por todos aqueles que precisam das nossas orações E por toda a rede de vida Especialmente pelo Senhor Muito obrigado E faz muito feliz Muito obrigado Muito obrigado, bem, muito obrigado Vamos rezar então Olha, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Laurentina, quem rezou com a gente? Junto aí Quem rezou comigo foi meu filho Luiz Alberto Ah, um abraço Luiz Alberto, pra você, pra sua família Deus abençoe aí Muito obrigado, viu Laurentina Um beijo pra você, viu? No quinto mistério Nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora Como Rainha do Céu e da Terra E eu vou rezar com a Genice Alves da Silva A Genice é da cidade de Paulo Afonso, na Bahia Genice, boa tarde Boa tarde, padre Ô Genice Deus abençoe você Seja bem-vinda Muito obrigado por rezar com a gente Viu, Genice? Me diga aqui, pra quem que nós... Muito obrigada, padre Ô, bem É uma emoção conversar com o senhor, viu? Rezar junto com o senhor Ah, mas eu também fico muito feliz, viu? Muito feliz Pra quem que nós vamos rezar esse terço, Genice? É, eu quero rezar o terço É, por minha mãe que tá com câncer Ah, vamos rezar pra ela Pelos meus filhos, Alice e Levi Isso O meu marido, Fagni A família dele Isso E pra todo mundo E pro senhor também, padre Muito obrigado, bem Muito obrigado Vamos rezar então assim, olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Pede-o ai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas visar-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Meu Deus, meu Deus Tô tão nervosa Não, não tem problema Pode falar Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso amor também Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Ai, Padre, minha vida Pelo amor de Deus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso amor também Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso amor também Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso amor também Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso amor também Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso amor também Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso amor também Ave Maria, cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre amém Muito obrigado Genice e Deus abençoe você viu Gente nós vamos rezar hoje pela saúde do Rodinei Rogério pela Rosângela Matos de Almeida e pela Michele Santos Também quero lembrar hoje dos aniversariantes A Maria Cecília Muzumete Borges faz aniversário hoje na minha paróquia Hoje faz aniversário a Thais Anascimento Pacheco e faz aniversário a Cleide Gondim Quero cumprimentar hoje Luiz Rogério Filipaque que faz aniversário Filipaque é da minha paróquia é do Conselho Financeiro é o meu braço direito lá na paróquia que eu agradeço muito Deus abençoe Filipaque pelo seu aniversário E hoje faz dois anos de casamento da Cristine Charida e Washington Bodas de Algodão Dois anos de casamento Vamos rezar assim olha Repórter cinematográfico Parabéns vocês viu Parabéns Não hoje você é repórter de cinema Parabéns ao Carlinho também viu Parabéns ao Carlinho Que olha aqui ó Ah o Carlinho que é nosso câmera Aliás repórter cinematográfico Vamos rezar por todos eles Olha aqui olha Salve rainha Mãe de misericórdia Vida doçura Esperança Nossa salve A voz Esbradamos Degradados Filhos de Eva A voz Suspiramos Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Nos ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Hoje tem uma receita nova Que eu vou ensinar Uma sobremesa muito gostosa E muito assunto bom Para a gente conversar Não esqueça Três horas da tarde Bendita hora Que ó Deus abençoe vocês Seja mais esse dia todo E louvor a Virgem Maria Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém